Muito bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. Os participantes irão aprender técnicas mais utilizadas na massoterapia e os benefícios de um curso técnico na área. Como explica a massoterapeuta e instrutora do curso, Silvaneide Lima. Dia 9 do sete, às sete horas da noite, são três horas de conversa. O workshop do SINAC sobre massoterapia. Terça-feira, o SINAC irá proporcionar para você três horas de conversa para você tirar todas as suas dúvidas sobre o que é o curso de massoterapia, as técnicas que o curso de massoterapia oferece. Também para que você possa saber onde é que você vai atuar, área de estética, muscular, drenagem, enfim, infinidade de coisas boas que o curso de massoterapia traz para você. Então se inscreve no link, certo? São poucas vagas. A próxima terça-feira, a partir das sete horas, três horas de conversa sobre o que é a massoterapia, os benefícios que você pode levar para a sua vida. Então você que está interessado, você que quer ser uma massoterapeuta, se inscreve com a gente e vem conversar. Ouvimos a massoterapeuta e estrutura do curso Silvaneide Lima, que detalhou sobre o workshop técnico em massoterapia. Lembrando que o workshop acontece amanhã, das seis às dez horas da noite, é gratuito e será realizado pelo Senac Caruaru, situado na Avenida Mário José de Lira, no bairro Indianópolis. Vitor Oliveira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.